Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um comparativo pra vocês entre a Red Bull Pro e a Red Bull MP. A cat que eu venho batendo uma bola nessas duas últimas semanas e venho trazer o comparativo aqui pra vocês pra tirar algumas dúvidas que vocês tiverem em relação a rodar as duas, beleza? Então assim galera, basicamente as especificações mais diferentes entre as duas é o tamanho da cabeça, né? A Pro tem o tamanho de cabeça 98, enquanto a 100 tem cabeça 100, obviamente. Peso 295 MP, 310 Pro e Swing Weight 325 a Pro e 318 a MP, tá? Rigidez a Pro tem 66, enquanto a MP tem 64. Então pessoal, dessas características e no bate-bola, na quadra, né? No jogo, quais foram as principais diferenças, tá? Vou falar um pouquinho do MP, depois eu falo um pouquinho da Pro. A MP ganha um pouco em manuseabilidade e em velocidade, é uma raquete. Eu não vou falar que é muito, mas ela é levemente mais rápida do que a Pro. Eu achei a Pro pela faixa de peso dela, bem manuseável. Então ela é mais manuseável, ela é mais permissiva pelo tamanho da cabeça 100, tá? E antes de falar sobre as características, eu testei com a Headlinks Touch, Headlinks Tour e MSV Focus Rex 1.23 na MP, tá? Dessas cordas, eu preferi as cordas que teriam potencial de spin melhor. Adorei elas com a Headlinks Tour, uma corda excelente, deu um fio, um toque, excepcional. Então deixou a raquete mais confortável ainda do que ela já é. Gostei da MSV em segundo, ainda ficou um pouco seco, então eu preferi o fio, a sensação da batida com a Headlinks Tour. E por último, mas ressaltando as características de controle e conforto, foi a Headlinks Touch, uma corda que me deu mais controle em comparação às outras, beleza? Então, pegando a MP, pessoal, eu achei ela mais permissiva, o conforto em si, na batida, a sensação da batida, achei as duas muito similares, mas pelo pouquinho da rigidez menor da MP, um pouco mais confortável, beleza? Achei ela uma ratete, sim, de mais controle do que a Pro. E o principal contra da MP, pessoal, que me fez preferir ainda o modelo Pro, é a instabilidade em alguns golpes, tá? Ela apresenta um pouco de frouxidão em alguns golpes fora do centro, mesmo que ela seja mais permissiva nesse sentido. Então faltou um pouquinho de instabilidade nela no geral. Na Pro, eu consegui mais posicionamento de bola, então eu consegui mais precisal. Gostei com a Headlinks Tour, do potencial de spin que ela me deu. Então minha bola com a Pro, ela gerou bastante, consegui uma margem muito boa da rede, que com a MP, por incrível que pareça, eu não consegui tanto. E minhas bolas com a Pro, bolas mais densas, tá? Bolas mais pesadas. Por ter um swing weight um pouco maior, ela é um pouco menos manuseável do que a MP, mas eu não achei essa diferença significativa. Ela é uma raquete de 310 gramas, que aparenta ser uma raquete de 300 gramas. Ela, mesmo com peso de 310, ela é muito manuseável. E ela é uma raquete mais robusta em geral. Ela me deu muito mais estabilidade nos golpes do que na versão MP. Então, no frigirinho dos ovos, pessoal, no resumão, a Pro é uma raquete mais robusta, mais encorpada, mais sólida nos golpes. A MP é uma versão um pouco mais permissiva, com cabeça sem, mais rápida, mais manuseável. Só que essas diferenças que a MP tem não são tão significativas em relação à Pro. Então, ela é mais manuseável, ela é mais rápida, mas a Pro também, mesmo com peso de 310 gramas. Então, na minha opinião pessoal, no meu gosto pessoal, eu ainda ficaria com a versão Pro de 310 gramas, mas indico a MP para aqueles jogadores iniciantes intermediários que queiram a raquete rápida, veloz, confortável e com bom nível de controle. Enquanto a Pro, indico aí para, sinceramente, como eu falei no review dela, para todos os níveis. Uma raquete robusta, encorpada, vai servir muito bem para o jogador intermediário e até para o jogador avançado, que não vai ter tanta demanda física nem técnica com essa raquete. É uma raquete super jogável, super permissiva, muito versátil, tanto a MP quanto a Pro. E eu tenho certeza que qualquer uma das duas que vocês forem escolher aí, vocês vão estar escolhendo uma raquete muito boa, beleza? Galera, qualquer dúvida, deixem nos comentários aí. Grande abraço e até a próxima. Falou!